Boa noite pessoal, vamos começar aí mais uma saga de Batman Oranges e eu vou tentar narrar aí pra vocês um pouquinho, eu jogando aqui, vai ser o primeiro vídeo do canal que a gente vai estar hablando, no caso falando, durante o game, beleza? Espero que não pegue aí, não dê duplicidade, porque a gente não tá usando, no caso, headset, a gente tá não só na televisão normal, mas não sou muito fã de usar headset, então espero que não saia zoado, tentar manter o mais instante possível da televisão, para não ter nenhum tipo de problema, tá? Então vou deixar bem baixinho aqui, beleza? Então vamos lá, continuando na história, a gente acabou de enfrentar a Copperhead e agora a gente vai atrás do criminoso Coringa, no caso Joker aqui, né? A gente vai enfrentar o tal do Joker lá no, acho que é no de Ezebel Plaza, se eu não me engano. Não seria melhor deixar esses assassinos brigarem entre si? Isso diminuiria a sua lista de tarefas. Alfredo, eles destruiriam metade de Gotham no processo. Temo que venha assumindo responsabilidades de mim, só porque ninguém mais fez isso. É, com certeza o Batman assumiu responsabilidades demais, né? Desde os oito anos aí, que ele já não é mais a mesma pessoa. Bruce Wayne morreu junto com os pais naquele beco, né? do beco do crime e nasceu o nosso amado Batman, né? Muito triste para Bruce Wayne, né? Devido a sua perda e seus traumas. Porém, porém, muito bom para o Batman, né? Para as pessoas que ele salvou, mas nem tanto para os criminosos que ele criou, né? Então beleza, a gente vai aqui e agora a gente tem que seguir o sinal do choque, né? E pra isso a gente vai ter que vir aqui na ponte, então vamos descer. Bom, pessoal, eu aconselho com vocês, mas acho que esse é o último que eu deixei aqui, sério, né? A história é mais ou menos legal, né? Eles deixaram muitos furos, como por exemplo, o RPO avançado. O RPO avançado... O caso em aberto. Então, eu acho que eles simplesmente pegaram o jogo do Batman que é o Batman City, né? Que já estava pronto, que já era o jogo pronto, né? Inclusive, ganhou como jogo do ano lá em 2011, um dos meus favoritos. Tem uma história fenomenal. fenomenal. E basicamente colocaram neve, excluíram alguns prédios, né? Colocaram, sei lá, como se fosse uma coisa retrônea, voltaram um pouquinho no passado igual a de pó, não vai ser assim, vai ser assim só para não ficar muito parecido. Jogaram uma neve e foi isso. Foi basicamente isso que aconteceu. Os gráficos não posso dizer que melhoraram sim um pouquinho, né? Afinal, são praticamente dois anos aí de diferença, mas eu acho também que seja uma grande mudança, tá? Não acho que, nossa, esse aqui é bem mais bonito que o RK Han City. Não, não acho não, sinceramente. Então, uns detalhezinhos demais, né? Que parecem que são mais bonitos, mas, ainda assim, prefiro o RK Han City. A história é melhor. Parece que o choque está dentro do Gotham Royal Hotel. É! É ele! Massage ele! Pronto. Mas é daqui vai lá. Enfim, como eu estava falando para vocês, o RPO Avançado. O RPO Avançado, né, que faz ele se mover um pouco mais rápido, era um protótipo lá em Ark Han City, que se passa basicamente 10 anos no futuro, tá? Então, aqui ele já tem. Vocês podem ver, tem o RPO Avançado aqui. Você já começa com ele. Tem alguns treinamentos aí que a gente faz para... Isso aqui, tipo, uns treinamentos absurdos, né? Acho que é só para liberar alguns combos de luta ou algum upgrade. Eu acho muito ridículo. Uma coisa que eles poderiam ter trabalhado melhor. Por isso que eu digo, eu acho que esse jogo aqui ficou muito... muito simples. Mas... tem o que é uma pena. O que é uma pena? Nossa, eu vejo aqui nesses caras que eles estão me atrapalhando... Alô. rapaz pessoal não vou ficar falando do jogo inteiro tá? Porque é falando aí que atrapalhando aí o áudio do do próprio jogo tá? Então acho que eu não vou ficar falando o áudio inteiro caramba um crime ali vai até ser o que que é Ah esse enigma é um xarope que novidade seguidoras da tiva da liga dos assassinos respondem a Hazal Woo que inclusive é um dos vilões principais de Batman Arkham City e aparece brevemente o nome deve ser de Batman Arkham Knight aqui é claramente mencionado só que ele não aparece mas seria legal se ele aparecesse inclusive a Shiva deveria ter aparecido pelo menos em Arkham Knight e Arkham City não tinha como né? porque o jogo se passou dez anos no futuro nesse jogo aqui mas ela deveria ter sido mencionada pelo menos eu lembro se ela foi mencionada em Arkham City mas acredito que não bom a gente completou mais um crime aqui e vamos pegar esse novo esse fila pra égua esse policial aqui nossa vocês viram esse bug também né? meio parece que o negócio tá louco ó os cara tudo armado ali o Coringa reservou o Royal mas por que a SWAT está fazendo a segurança? preciso descobrir o que está acontecendo precisamos descobrir o que está acontecendo precisamos descobrir o que está acontecendo é, acho que o negócio tá louco vamos dar uma surra nesses caras aqui nem sei se tem como dar uma surra neles bem, acho que não vai dar não muito cara armado nossa, faz tanto tempo que eu zerei esse jogo pior que eu não zerei uma vez só não viu galera zerei várias zerei aqui no PC zerei no Xbox 360 mais de uma vez então assim um negócio tenso tinha basicamente esse jogo de decor na minha cabeça mas como faz um tempinho que eu não jogo eu acabei meio que ficando desatento cara sério eu não lembro mesmo como que eu nesse hotel tem alguma coisa lateral aqui que dá para a gente entrar mas eu sinceramente não lembro ah tá o estreamento ali ó o pagão de louco aqui o negócio tá aqui ó dá para entrar por aqui tá vendo só falta de atenção será que a polícia tá na cadeia do pagamento do pro homens saiones os capos agrandeiro do guard trabalhando juntos já era 3 beleza vamos sair homens agora vamos entrar no hotel para pegar o criminoso coringa como se fosse fácil mas então esse jogo aqui tinha tudo para ser bom cara tudo para ser bom mas acho que eles deixaram muito a desejar e muitas coisas aqui sabe igual eu falei eles aproveitaram muito do Arkham City basicamente pegaram a mesma cidade em vez de sei lá construir um cenário novo trabalhar num negócio diferente né num lugar que a gente não está acostumado porque quem não sabe esse cenário que a gente joga aqui em Arkham Wars é o mesmo local onde se passam os eventos do jogo de Arkham City tá pessoal então eles deveriam ter trabalhado num negocinho melhor aí é claro que eu tenho ciência que eles remodelaram algumas coisas né colocaram alguns cenários diferentes mas mesmo assim ele está aqui e a SWAT está fazendo o trabalho sujo para ele mantendo o Gordon e a imprensa longe de seja lá o que esteja acontecendo o Brandon não percebe que ele não está trabalhando com máscara negra acho que ele vai descobrir quando eu prender o Coringa sem contar que ficaram também alguns números na história né por exemplo aqui diz que o Bane sabia né descobriu a identidade do Batman porém nos outros Batmans que inclusive ele aparece tanto no Arkham Asylum quanto no Arkham City nada de ser mencionado né dizem que por conta da exposição ao Veneno né e por conta do final de Arkham Wars que ele tomou uma surra do Batman né parece que ele meio que perdeu a memória teve alguns lápis de memória mas mesmo assim né Aquece que ele foi o abenço a Com e 1 Vamos acabar logo com isso Olha, mas dá uma surra nesses caras aqui Engraçado, eu não acho que tá metendo uma caceta aqui nos caras Fazendo um bom barulho, arrebentando, todo mundo dá uma porrada E os caras lá embaixo nem escutam Eu acho muito bom isso Acho muito engraçado Deixa lá Deixar uns caras Tenta pegar a arma lá agora seus babaca Vocês tão me dando medo que essas roupinhas batem uma mão mais de mim, cara Essas roupas de palhaços Vai lá Fluffy, tenta ver, tenta ver Não deu certo Malé Certo, não acabou de ser E a droga Boa tarde. Vem, vem, vem. Já era. Já era, já era. Só os finais agora. Essa tranca não tá funcionando. Essa turma que os caras tomam aí. Eu acho que é pra ficar no hospital uns 10. Rapaz, que o Batman? Esse jogo é feliz de ele. Vai, mano, me ataca. Essa falta não ser. E daí é os. Como sempre. Como deve ser. Como deve ser. Bom, onde que entra aqui? Tem um lugarzinho que entra... Só não lembro. Eu vou até esgotar. É sério isso. Ué. O que é o diabo? Beleza, mas... Beleza, abriu uma porta. Que é essa a funcionalidade dessa porcaria aqui. E vamos atrás de coronel. The Joker. Olha aqui só a ambulância que ele fugiu naquele episódio do banco. Quando ele matou a gerente lá e fugiu do... A ambulância raporinha, velho. Ele deve estar no preto. Olha só o quanto dinheiro anda no chão, pessoal. Os dólares desse aqui iriam me ajudar muito. Se fosse de verdade, claro. Vou dar uma olhada aqui. Tá, esse aqui é só. O que fez funcionar? Olha. O gerente do hotel, provavelmente. Ou algum hóspede. Morto. Olha lá. Condição, morto. Né? E faz um tempinho já que o coitado tá morto. Senhor, sabe em que lugar do hotel o Conec está no momento? Ainda não. Por quê? Bem, aparecimento existe uma sala de segurança no lobby. O senhor pode usar as câmaras para encontrá-lo. Certo. Vou tentar. Olha só. Mais um coletado de menino encharado. Há explosivos suficientes aqui para destruir o prédio inteiro. Provavelmente vou encontrar mais surpresas. Provavelmente, né, Batman? Uh! Droga, eu odeio que esse é melhor doido, senão. Quando um nos assassino matar o cego, o chefe mata o cara, ele deu uma grana toda pra ele. Cara, olha o que ele tá postando aqui. O que ele tá fazendo hoje? Acha que ele tá postando aqui pra ele apurar algo? Não, não vai. Bom, vamos acabar logo com isso. Esse aqui eu tô achando que eu vou pegar ele escondidinho. Cara, sabe, ele não vê um cara ali por cima dele com uma capa gigante. Parece que era literalmente um monstro. Muito bom. Vamos ver. Pessoal, vocês vão reparar que eu uso muito a visão detetive, tá? É normal, né? Eu uso demais mesmo. Não consigo trabalhar sem essa visão detetive. Nossa. Bom, pessoal, voltei. Dei uma breve pausa ali. Agora, vamos pegar esses safados. Estou convertido nesse. Vou deixar os outros em choque. É... Eu vou viver no final. Você vem. Você vem. Você vem. Vai afirar. Eu falei que mais desgraçado. Aí é essa, Fábio. Deixa ele o cabelo agentear, né? Ei, precisa de gasolina. Eu tô comendo. 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 Esse cara mesmo, que eu quero. Droga, está me acertando o flash, né? Não parece que eu jogo, só que estou bom. Estou muito enferrujado. Estou muito enferrujado. Estou muito enferrujado. Meu Deus, estou fazendo fake mais nesses vídeos aqui. Estou tomando sem gravar. Não tomou nenhum dano, mas gravando. Acho que só tem esse turma aqui, espero. Só ele mesmo. Maravilha. Deixa eu ver. Precisa entrar na sala de segurança e procurar o coringa. Sala de segurança. Onde que é a sala de segurança? Ali achei. Vamos achar o coringa. Já sabe que ele está lá para cima, mas... Vamos achar o coringa. Espião Cartel. Com os códigos meio estranhos, né? Vai ter uma cutscene agora. Acho não, tenho certeza que vai ter uma cutscene. Então, vou cortar o áudio. Amigos! Assassinos! Esta é a nossa primeira revisão de desempenho trimestral. Vocês podem ver aqui. O número de morte do Batman está bem abaixo do projetado. Nós precisamos reverter este quadro de prejuízo. Quando digo nós, quero dizer vocês. Entendeu, senhor Choquinho? Que aberração é você. Eu sou o cara com o dinheiro. E com a arma. Então, se eu contrato vocês para matarem o Batman, vocês calam a boca e matam o Batman. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Como eu imaginei. De nada. Que torta! Deliciosa! Alguém quer um pedaço? Tudo bem. Reunião terminada. Saiam e matem o morcego. Vai andando, grandão. Não. Ele está vindo atrás de você. E quando chegar aqui, eu vou matá-lo. Então você vai esperar. Bom, isso vai ser interessante. Com aquele elevador, eu posso ir até o teto e sair daqui. Com as nuvens do choque, talvez eu consiga reativar a energia desta plataforma. O Lester Butinsky. É, eu também queria o quê, né? Vai malhando para o Joker. Ele matou o Lester Butinsky. Mas na hora de peitar o BN, ele viu que não dava não, né? Olha o tamanho do grandão, pequenininho. Todo aquele veneno no meu corpo. O Coringa ia virar pastel. Ia virar afinado. Deixa eu ver se tem alguma atualização aqui, vai. Está me irritando. Ah, finalmente liberaram alguma coisa. Estava ficando impaciente já. Isso é muito bom, conseguimos dar todos os upgrades aqui. Porém os demais estão bloqueados. Mas beleza, já é alguma coisa. Elevador, né? Elevador. Ah, garota. Elevador. Agora vai facilitar para a gente conseguir a respeito dos coletáveis do Xará. Inclusive, de acordo com as histórias de Arkham. Continuando. Vem, senhor. Ele não faz ideia. Também tem. É. Então vamos, deve estar pronto para o Jardim. Inclusive, segundo as histórias de Arkham, né? Continuando. Essas luvas de choque que o Batman perdeu. Serviram como inspiração para o protótipo, né? Daquela arminha de eletro-choque do Batman. Possediu encontrar no Corinthians, senhor? Sim. Ele estava em casa. na cobertura. Veja que meus forçados foram úteis. De novo. Ainda não. Chegar até ele não será fácil. Os elevadores estão desligados e há homens do Coringa por toda parte. Sei que o senhor vai dar um jeito de subir. Que se bem que ele construiu aquela arma em Arkham City, né? Há 10 anos no futuro. Há 10 anos no futuro. Quanto a gente vai arrumar o nosso futuro. O Coringa disse que a gente pode mais a da gente jogar. A gente vai só usar. A gente vai só usar. Só o preço. É, por quê? Onde o trabalhão. O que a gente teve que o corário no futuro. Para quem dos seados tem que os preços? Os preços dos preços. Quando a gente acabar com o Coringa. Isso aqui vai virar tudo o dedo. E eles vão ser os atores. Ah, eu não sei o que o que é isso. Os caras pagaram 300 dólares no diaário. Para a gente. Ninguém sei o preço. O preço vai ser a gente. Ninguém se movimentou né, o porta fez uma maranhão, abriu sozinha e os caras foram te movimentando Os Jões fumando um cigarrão em circo, trocando uma resenha Meu Deus, muito bom É uma coisa que eu gosto muito que eles percam Eles ficam no caldeado por mais tempo, eles são no caldeado mais fácilmente Olha só, não é que o morsego resolveu aparecer, você só está meio atrasado para o jantar Sua sorte é que seu grande amigo Ben se recusou a comer sem você Pelo jeito ele gosta de comida fria Então isso aqui eu achei bem legal O ponto positivo para eles nesse jogo aqui foi essas luvas de choque, achei muito legal Bem mais bacana do que aquela arminha de choque lá RC, sei lá o nome Acho que eles deveriam ter mantido, pelo menos no Arkham Knight Ia ser legal ter isso aqui feito algum protótipo, ter melhorado ela, sei lá Acho que esse ia ser bem bacana Achei que esse rádio ia falar alguma coisa importante E que veio, ou pelo menos o Jack Ryden Aquele repórter maluco Aquele ali virou final E esse aqui deve levar o ponto que precisamos Aquele ali virou final Vou pegar um Joker Vou pegar um Joker Vocês precisam fazer alguma coisa mesmo Precisa de precisão e duro Por favor Não te machuque Não, estou aqui para ajudar Tá bom, por favor Eles pegaram meus amigos, eles estão como reféns no Overview Bar Onde fica isso? É o bar suspenso, entre as torres Você precisa ajudar meus amigos Você não imagina o que esses animais fizeram com eles Vai depressa, aquelas pessoas não tem muito tempo No Overview Bar, entre as torres Corra, eles precisam de ajuda É realmente É realmente a expressão facial dos personagens nesse jogo Você precisa ajudar meus amigos Na verdade acho que nenhum Batman Acho que só no Arkham Knight que melhorou um pouquinho né Por se tratar de jogos da época de nova geração Mas Arkham City, Arkham Orges Até Arkham Asylum também né Que é o mais velho de todos eles Realmente não tem uma qualidade de 100% Eita Pera aí Pera aí Aí, pegou acho Beleza, vamos dar uma olhada Coletável do tio Charada aqui né Que é um saco de pegar esses coletáveis A maior encheção de linguiça Que tem é isso aqui Que pra mim é uma encheção de linguiça né Pra deixar um pouco mais longe Na minha opinião pelo menos Tipo é legal Tudo interessante Mas nossa, é demais O Arkham Knight tem mais de 400 O Arkham City também O Asylum tem 247 se eu não me engano Aqui tem por aí também Se for mais Nossa, enche o saco de verdade O placar mostra dois funcionários salvos por você e... Bruxa Ainda estou muito na frente do número de funcionários bostas Sei que é tentador com tudo isso espalhado por aí Mas não pense que você pode pegar um presente Que é doido Pronto, pronto Não se sinta excluído Eu tenho um presente especial Esperando Você Está engolhado com 180 quilos de pura força bruta Um... 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 Uh... E olha só, é você quem vai levar um tiro. Isso é uma pena. É você, quer dizer. Pra mim? É. É que vem pra dentro, né? Você tá ligado em quem a gente é, por isso? Boa noite! E aí E aí Seu acrobata de círculo Mas não tem nada. Lavanderia. Tu não me engano tem muitos coletáveis aqui também, um saco fica procurando. Preciso subir por esse tubo de ventilação. Saco que mesmo. Nossa senhora negra já respondeu. Negativo. Não disse nada nem que me engano. Desgraçado que o Bionis acha que pode melhorar a gente. E o Gordon? Eles saíram para investigar a controlação. Nós falamos que a gente se vê. Droga. Estão chegando. Incrível como o Batman consegue manter o equilíbrio se faz essa cordinha. De repente você desce aqui para vigiar e eu te cuido aí um pouco. O que acha do que? Até parece que você vai passar a corda. É, com certeza não vou. Você é babaca. Eu acho. Eu acho. Eu tenho certeza que vai vir para cá, né? Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. Provavelmente sim. Olha. O que parece que eu vou passar. Tá? Beleza. Depois a gente vai ter que voltar aqui de qualquer jeito. Então... Vamos meter a marcha. Ai ai, lavanderia Nossa, o cara deixou tanta neve entrar aqui Incrível Pera, eu tô voltando pro mesmo lugar? Crível, eles se superaram mesmo nessa suite de cobertura O banheiro tem três tipos de sabonete Quem tem tempo pra tomar tanto banho? Comigo, basta por um mergulho, uma tida de ácido e pronto Ah, tá, coitado Eu troco o tabu ainda, eu não sei o que mais você deve pôr Esse aqui mereceu o teu braço quebrado Que pena, a cabeça é de rena ainda O que é isso? Como o que eu fiz nesse lugar? Eu sei, eu sei, eu exagerei um pouco Que que eu posso dizer? De vez em quando, eu fico assim, um pouco impossível Ah, você foi doidão, rapaz Ah, você jura? Sai, porra Ele é neta, ele te mata Ah, você que pode fazer? Ah, você que pode fazer? Ah Meu Deus, a filha é essa aqui Já comprou que eu ganhei o meu? Você está perguntando onde eu consegui tudo isso? Hum, eu fiz um bom negócio Há, diversões que fecho Você deveria ter visto a cara do vendedor Quando apertamos as mãos pra fechar o negócio Mas ele me deu, cara Só foi ali pra jogar o negócio esse movimento. Ah, me disse que eu matei seu amigo. Opa, foi mal. Finado, corinha. Finado, né? Porque quem jogou Batman e Cinecid sabe o que aconteceu com o Joker, né? Virou finado mesmo. E aí